Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo de cálculo 1. A gente continua resolvendo a primeira prova do segundo semestre de 2022 e essa aqui é a questão 2. Então, a questão de 2 diz o seguinte, seja um número real não nulo, tal que a função f definida por f de x, essas expressões aqui para x menor ou igual a 5 e outra expressão para x maior que 5, é contínua em todo o domínio. O exercício quer saber o valor de f de menos 1 e pede para a gente assinalar uma dessas 5 respostas, certo? Então, sempre nesses problemas de uma função f contínua que é dada por partes, é dada por uma regra em uma região do espaço e outra regra em outra região do espaço, o problema em geral consiste em sempre verificar como é a colagem dessas duas regras. Então, a gente tem que colar uma regra na outra ali no ponto x igual a 5, que é o ponto onde tem uma quebra da regra. Ela é dada por uma parábola à esquerda do 5 e é dada por uma reta à direita do 5, o gráfico da função f. Então, se ele é contínuo em todo o domínio, deixa eu sublinhar aqui essa parte, se ele é contínuo em todo o domínio, a esquerda do 5 a gente já sabe, porque ela é uma parábola, certo? E a direita do 5 a gente também sabe que ela é contínua em todo o domínio, a direita do 5 quer dizer, porque ela é dada por uma equação de uma reta. Então, a gente precisa determinar só como é a continuidade no ponto 5. Certo? Então, vamos fazer o gráfico aqui dessa função. Vou desenhar aqui os eixos coordenados. Aqui está o ponto 5. Certo? Então, uma possibilidade para esse gráfico é que a função seja assim. Ela é dada por uma parábola. Uma parábola côncava para cima, certo? Porque o termo que acompanha x ao quadrado é positivo. Então, é uma coisa assim. Aqui a direita do 5, como eu sei que ela é contínua aqui, como eu sei que ela é contínua no 5, eu sei que ela tem que ser dada agora por uma reta. E é uma reta que o termo que acompanha o x é 11, 11 vezes x. Então, eu sei que é uma reta que é virada para cima. Então, é uma reta assim. Aqui. Aqui. Então, é uma reta. Então, aqui é uma parábola. Nessa região do espaço é uma parábola. E nessa região do espaço é uma reta. Então, a gente precisa saber como que cola, qual é o valor exato de A para que essa colagem ocorra. Então, olha só. Pelo desenho do gráfico, a gente sabe, então, pela função fc contínua, sendo f contínua em todo ponto, em x igual a 5. Ou seja, limite lateral quando x tende a 5 pela direita de f de x é igual a f de 5, que é igual ao limite lateral quando x tende a 5 pela esquerda de f de x. Certo? Mas pela direita de x, olha só, em primeiro lugar, a função foi definida para x menor ou igual do que 5 como aquela expressão. Como é menor ou igual, pode ser igual. Então, no ponto igual a 5, a gente sabe que f de 5 é dada por x ao quadrado, que é 5 ao quadrado, mais 6A vezes 5, mais A ao quadrado, que vai ser igual a 25, mais 30A, mais A ao quadrado. Então, esse é o valor f de 5. E a gente sabe que isso tem que ser igual ao limite lateral quando x tende a 5 pela esquerda. e isso aqui é igual ao limite quando x tende a... deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui limite quando x tende a 5 pela esquerda e aqui limite quando x tende a 5 pela direita. E o limite quando x tende a 5 pela direita de f de x, isso daqui vai ser igual ao limite quando x tende a 5 pela direita de 11x mais 34A menos 30. E a função à direita do 5 é dada por esse valor. Certo? Então, isso aqui vai dar 11 vezes 5, que é 55, menos 30 dá 25, mais 34A. f de 5 por um lado eu calculei aqui embaixo. Então, f de 5 é 25 mais 30A mais A ao quadrado e isso tem que ser igual ao limite lateral quando x tende a 5 pela direita, que eu calculei lá e deu 25 mais 34A. Então, eu tenho 25 dos dois lados, eu posso cortar. Aí, eu vou ficar com a equação A ao quadrado menos 4A igual a zero. Posso fatorar o A, A que multiplica menos 4 igual a zero. então, isso aqui dá para a gente duas possibilidades, ou A igual a zero ou A igual a 4. Mas, o que o exercício diz para a gente? Seja A um número real não nulo. então, então, isso aqui exclui a possibilidade do A ser igual a zero. Então, a nossa solução é o A igual a 4. Então, a gente descobriu quanto que vale o A. Agora, a gente precisa calcular quanto que vale f de menos 1. Então, menos 1 está à esquerda do 5. Então, ela é dada pela região da parábola. O valor da função f vai ser dado pela região da parábola. Então, vamos calcular f de menos 1. Então, f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado mais 6A vezes menos 1 mais A ao quadrado. menos 6A mais A ao quadrado. E agora, eu substituo o valor de A que vai ser igual então a mais 1 menos 6 vezes 4 mais 4 ao quadrado. vai ser igual a mais 1 menos 24 mais 16. Agora, menos 24 menos mais 16 é igual a menos 8. Então, vai ser igual a mais 1 menos 8 que vai ser igual a menos 7. então f de menos 1 é igual a menos 7. E isso aqui, então, é a resposta C. e esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. a mais 2 anos 7 e aí que vai ser igual e que vai ser igual !? Obrigado.